Música Agora há pouco, no Gazeta Alerta, nós falamos aqui da questão da energia elétrica e eu citei a CPI da telefonia, que são serviços básicos e que não atendem a contenta o consumidor acriando. E eu vou aqui me ater à questão da telefonia, fazer um comentário aqui diante das inúmeras reclamações que nós temos recebido aqui na TV Gazeta, para que a gente dê ênfase a esse assunto. A telefonia no Acre está péssima. A telefonia móvel, o serviço de internet móvel está péssimo. É uma qualidade absolutamente inferior àquela que o consumidor almeja quando paga uma das tarifas mais caras do mundo. Pode comparar aí, países e países que têm o seu serviço de telefonia privatizado, o Brasil está entre os que pagam mais caro. Está na hora do Estado do Acre, a população acriana, as instituições jogarem duro com essas empresas sem vergonhas, cínicas, descaradas, que maltratam, humilham e desrespeitam o consumidor. Está na hora de dar um basta. Chega de cinismo. Chega de corpo mole. Não é possível que a gente continue usando, usando não, porque não dá para usar um serviço dessa qualidade. Você não consegue falar com ninguém, não consegue fazer e receber ligações. A internet móvel não funciona em lugar nenhum dessa cidade, na zona rural, nos ramais, nas vilas, então nem se fala. Aí, essa semana, a tal da CPI da telefonia da Assembleia fez uma audiência, colocou Procon, Ministério Público, OAB e os representantes das operadoras para se assinar um termo de ajuste de conduta, onde as operadoras iam se comprometer em melhorar o serviço. Não conseguiram fazê-lo. Não passou de boas intenções. Ninguém assinou nada. Olha, essas operadoras simplesmente desprezaram a população do Acre. Olha, e tem político que está usando isso, é para fazer autopromoção. Tem que ter realmente compromisso e fazer alguma coisa séria em defesa da população. Não é só ficar dando entrevista e aparecendo as custas da desgraça do consumidor. E o Ministério Público e a Justiça têm que barrar, tem que impedir a venda de novos chips, habilitação de novas linhas, porque do jeito que está, não dá para continuar. Aí, o representante das operadoras diz que a culpa é, sabe de quem? Das prefeituras, que não estão liberando a licença para a instalação de antenas. Só faltava essa. Quer dizer que a prefeitura não libera a instalação de antena, mas a operadora continua anunciando, continua vendendo e continua habilitando o telefone. E aí, hein? Então, eu acho que está na hora da população, inclusive, fazer boicote. Eu defendo o boicote. Vamos ligar só o essencial. Quem tem uma linha, não compra uma segunda nem uma terceira. Se tem três, desabilita duas. Vamos fazer boicote contra essas empresas, porque senão, minha gente, nós vamos ficar na mão delas. E outra coisa, para encerrar. O governo federal faz vista grossa, porque quer. A Anatel não vai em cima das operadoras por conivência, porque elas pagam 25% de ICMS, né? E o faturamento delas é de bilhões. Então, é muito dinheiro entrando nos cofres do governo. Não tem interesse em fiscalizar. Deixa correr frouxo. Quanto mais linhas, mesmo que não funcione, mas vem a conta, entra dinheiro no cofre do governo. Então, está na hora das instituições encararem isso de forma séria e responsável e fazerem jus ao seu papel. Porque o povo do Acre não aguenta mais essa humilhação.